Olá, amante da natureza! Sabia que você pode cultivar sua própria comida dentro da sua cozinha, sem luz do sol? Eu sou a Nô Figueiredo e agora vou te ensinar como cultivar brotos e melhorar a sua alimentação. No final vou explicar como usar os brotos na culinária e para melhorar a sua saúde. Fique de olho! Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E lembra de clicar no sininho abaixo do vídeo para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. E se você me acompanhar no Insta, poderá ver o dia a dia dos brotos. Como eles vão se desenvolvendo e como eles crescem rápido. Arroba Nô Figueiredo 1 no Instagram. Já faz um tempo que tenho me interessado por brotos germinados. Isso dado a respeito de seus benefícios para a nossa saúde. Sempre que encontro para vender no mercado, eu compro um oyashi que é o broto do feijão verde, mungo verde. Cujo nome científico é vinha radiata e também o broto de alfafa. Eu já fiz até dois vídeos falando sobre brotos germinados. Dá uma olhada aqui nessa playlist. Nós podemos cultivar nossos próprios brotos em casa mesmo e ter certeza do que estamos comendo. Já que seremos responsáveis por todo o processo de cultivo. É mais barato e mais saudável, né? Além de ser uma ótima forma de nos conectarmos com a natureza. E o melhor de tudo é super rápido. Em sete dias, apenas uma semana, já podemos comer os brotos. Outro dia estava em um evento e vi para vender este kit broto fácil. Fiquei encantada e resolvi propor uma parceria com eles para testar o produto e ensinar como cultivar os brotos. A semente guarda tudo o que precisa para crescer. Então quando comemos o broto, comemos o BOOM! O alimento mais nutritivo possível. As sementes vêm assim, olha. Trevo, alfafa e feno grego. E essa é a colher dosadora. A quantidade que vem é suficiente para três vezes a gente fazer a produção de cada uma das sementes. Bom, depois que a gente colocou, o ideal é sempre usar água filtrada, tá? Para regar e para hidratar as sementes. E deixa por oito horas, deixa durante a noite e de manhã cedo você escorre. Hoje é quinta-feira e eu coloquei as sementes aqui nos potes na segunda-feira. Olha como elas estão já no ponto de irem para as bandejas aqui. A gente vem assim. Três vezes. Ele bem inclinado assim para ir escorrendo a água. A única coisa que não vem no kit são esses potes de vidro. Eles optaram por não colocar isso no kit porque os potes são pesados. E todo mundo sempre tem potes de vidro em casa, né? O que eles mandam é essa tampa toda perfurada que facilita na hora da gente enxaguar os brotos, né? Se você não tiver a tampa e quiser cultivar de qualquer maneira, você pode usar um voal, né? Você põe um voal aqui, um voal ou um tule com uma trama bem fininha, põe um elástico aqui e você pode usar também para cultivar assim. Eu gostei tanto desse kit. Como eu falei para vocês, eu que entrei em contato com eles e pedi a parceria. Mas além disso, eu consegui um cupom de 5% de desconto para você comprar o seu kit também. Então eu vou deixar o cupom aqui embaixo na descrição. Você clica ali e já vai cair direto no site deles com o meu cupom. Eles vão saber que está vindo essa compra do meu canal e você ganha 5% de desconto. E pode ter esse kit broto fácil maravilhoso para você cultivar os seus brotinhos na sua casa, na sua cozinha. E garantir uma alimentação mais saudável e mais maravilhosa para toda a sua família. Os brotos podem ser consumidos crus, em saladas e sanduíches e em pratos levemente aquecidos. Podem também ser colocados assim, em cima de sopas e até em sucos verdes. Para uma vida mais saudável, consuma pelo menos uma xícara de broto por dia. Atenção, nunca esquente os brotos acima de 45 graus. Porque senão eles perdem todos esses nutrientes maravilhosos que eles nos presenteiam. Eu acredito que o reino vegetal, principalmente as plantas comestíveis, as ervas e os temperos. Tem como missão de vida nos ajudar e elevar a nossa vibração e também a nos curar. Então quando amorosamente a gente agradece e abençoa o alimento. Eles se sentem felizes e valorizados por estarem cumprindo a missão deles na terra. Parece loucura. Meu marido acha que sou completamente louca. Mas eu me sinto bem pensando assim. Acho que o respeito e a gratidão são fundamentais. E aí? O que você achou? Você já cultivou brotos? Você se preocupa com a sua alimentação? Conta para mim aqui nos comentários abaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. E se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ganhar dois ebooks de presente. E aqui tem um vídeo com a entrevista com o Nilson, criador desse kit do Broto Fácil. E uma outra playlist onde eu falo também de cultivos de brotos germinados. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. E vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô! 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 Beijos floridos da Nô!